Bom pessoal, é aquilo que eu falei né, o pé de frango, bucho, tempero, depois tal, tal, aí colocou dobradinha, aí depois colocou carne, depois colocou caldo, isso, tal, 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 e virou aquela geleia. Então, agora aqui você colocou óleo, três ovos, trigo, duas xícaras de leite, leite né, queijo ralado, um fermento, a azeitona preta em pedaço, quiabo você cozinha junto, grão de bico já é outra história, porque o grão de bico tem que colocar de molho para o outro dia, não vai dar certo. Quiabo você cozinha junto, até derreter, aquela geleia toda, e depois você põe um saquinho desse aqui de, de bolo, de abacaxi, junto, e agora vai sair a torta daqui a pouco. Aí tá lá no fogo lá, aí é uma torta mista aí, né, é isso pessoal, né, bom demais. Aí depois é só, você vai acrescentando alguma coisa a mais né, depois você faz outras coisas, aí muda outras coisas, aí, tem tantos dias para você começar com uma receita e juntando com a outra, outra, outra até, até formar 24, 25, 26 dias para o mês inteiro, para quem trabalha com comida de boteco, fechou.